Bom, o crescimento de uma cidade só acontece se há planejamento. Os espaços urbanos precisam ser muito bem pensados para resolver problemas como o do trânsito, por exemplo. Bom, a UPF está com inscrições abertas para o curso de especialização em gestão urbana e desenvolvimento municipal. Para falar sobre a importância deste curso, nós convidamos a coordenadora dessa especialização, a professora Adriana Gelp, que é mestre em planejamento urbano, doutora em arquitetura, pós-doutora também, justamente nessa área de mobilidade que carece de mais conhecimento, não é, professora? Seja bem-vinda ao PFTV. Muito obrigada, boa tarde. Nós estamos aqui oferecendo a segunda edição do nosso curso de gestão urbana e desenvolvimento municipal. Na realidade, abrange um pouquinho mais do que área urbana. Nós queremos, esse curso tem se tornado um fórum permanente da discussão da questão da cidade, do município e da região. Professora, por que a universidade resolveu investir e oferecer pela segunda vez esta especialização? Em função da demanda, das solicitações e do sucesso que foi a primeira edição do curso, que justamente preparou esses encontros para serem um fórum permanente de debate. Uma prova de que o mercado está precisando mesmo, as administrações públicas, enfim, elas estão precisando de pessoas com qualificação, com conhecimento técnico. Estão precisando, nós, em função de uma série de programas, lamentavelmente, nós temos, as demandas da região têm sido atendidas por escritórios e profissionais de outras regiões do país e do exterior. Então, nós veríamos aqui uma grande possibilidade para a geração de trabalho, emprego e renda e que não está sendo ocupada pela comunidade regional. Só para citar um problema muito comum na vida das pessoas, professora, é a questão do trânsito, né? A cidade cresceu, não teve o planejamento que deveria, o número de habitantes com carro aumentou e muito. É um pouco desse pensamento que vocês vão buscar trabalhar nos alunos. Temos, especificamente, uma disciplina sobre mobilidade urbana. É um problema que acontece aqui em Passo Fundo, que acontece, inclusive, em cidades menores, né? Nós estamos apresentando, numa cidade de 180 mil ou uma cidade de 20 mil habitantes, problemas de grandes metrópoles, né? Então, que existem muitas condições de se contornar, de se resolverem esses problemas e que nós buscaremos, então, qualificar a população, os profissionais que trabalham nessa área. Bom, eu trouxe aqui uma realidade, é uma disciplina mobilidade urbana. Que outros assuntos e profissionais virão, professora, para ministrar as aulas desse curso? Bom, especificamente da mobilidade, nós vamos trazer um ex-aluno do nosso programa de mestrado, que trabalha em Brasília. Será um professor visitante. Outras questões que a gente vai trabalhar é desenvolvimento regional, né? Muitos municípios carentes, com uma potencialidade muito grande, mas não sabendo como manejar esses recursos, né? Captar recursos também para investir nas suas potencialidades. Isso é outra questão que a gente aborda também no curso de... desse curso de pós-graduação. Professora, quem é que pode participar desse curso? É quem é formado em administração, em arquitetura? É um curso que recebe profissionais de muitas áreas, né? Dentro de todas as áreas da engenharia, engenharia civil, agrônomos, biólogos, engenheiros ambientais, arquitetos, sociólogos, economistas, advogados, já tivemos também. Então, assim, como trabalha a questão da cidade, o direito da cidade e do município, também torna-se um curso que recebe profissionais de todas as áreas. Bom, quem ficou interessado, as inscrições encerram agora, no dia 6, depois de amanhã. E aí, pode buscar todas as informações no site da UPF. No site da UPF, eu gostaria ainda de sensibilizar os prefeitos da região que mandassem suas equipes de trabalho para vir trabalhar e estudar e fazer um projeto de desenvolvimento, porque o curso contempla isso. Eu diria, o telefone aqui da nossa Faculdade de Engenharia e Arquitetura, se quiserem mais informações, pode ter no 3316-8202 ou no próprio site da universidade. Olha, o telefone aí para um contato bem próximo, caso queira esclarecer alguma dúvida, 3316-8202. Professora, obrigada pelas informações, uma boa semana. E à disposição para todos. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.